E após receber uma denúncia anônima, a Brigada Militar frustrou uma tentativa de furto em um apartamento no bairro dos Estados, em Estrela. Por volta do meio-dia desta quarta-feira, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência em um condomínio na Avenida dos Estados. Ao perceberem a presença da Brigada, os dois suspeitos que tentavam arrombar a porta da moradia, embarcaram em um Peugeot 307 e fugiram. A perseguição terminou na Trans Santa Rita, depois que o veículo com os suspeitos caiu em uma valeta. A dupla embrenhou-se em um mato próximo e conseguiu escapar. Durante as buscas, os policiais acharam o celular e ferramentas possivelmente utilizadas para arrombamentos. O carro usado na ação, com placa de canoas, foi apreendido. No interior do automóvel havia um uniforme dos Correios.